Tem menos de 4 milhões de CPFs na Bolsa. A grande maioria das pessoas não investe na Bolsa. Na Bolsa Brasileira existem menos de 4 milhões de CPFs. Compara isso com a população de mais 200 milhões. É pouca coisa. Por que isso? Eu acredito que seja por falta de educação financeira nas escolas. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você aprender a investir, como você dar os primeiros passos para você investir. Então acompanha esse vídeo para você aprender onde você pode começar a introduzir na Bolsa de Valores. Então bora para o vídeo. Pô, primeiro deixa o like aí, você me ajuda demais no meu projeto. Também eu sei que você está gostando, eu faço mais vídeos assim para você. Se inscreve no canal também para sempre você receber vídeo novo. Eu agradeço de coração a todo mundo que se inscreve no canal, porque isso é muito importante para mim. Eu estou tentando aqui ajudar vocês. Então escreve aí, curte o vídeo, valeu! Bolsa de Valores pode parecer difícil para quem está começando, para os iniciantes. A maioria das pessoas acha que Bolsa é cassino, que Bolsa você joga dinheiro ali como se estivesse jogando em uma roleta. Não, Bolsa não é cassino. Tem toda uma lógica por trás, tem toda uma base gigantesca por trás. E a maioria das pessoas não sabe disso, não entende e fala que é cassino, acha que é cassino. Então nesse vídeo eu vou te mostrar alguns lugares que mais ensinam e melhor ensinam sobre Bolsa de Valores e investimentos. Para vocês terem uma ideia, só em 2021 houve um aumento de 43% de novos investidores em relação ao mesmo período de 2020. Os investidores estão cada vez mais aumentando na nossa Bolsa. Isso vem de grandes pessoas, grandes empresas que estão ensinando as pessoas o que é investimento, como faz o investimento, o que é a Bolsa de Valores, o que são os ativos, passivos. Isso vem muito da educação. E cada vez mais isso aqui está crescendo, cada vez mais a Bolsa está crescendo. A nossa Bolsa Brasileira, a B3, tem registradas 3,2 milhões de pessoas na Bolsa de Valores, pessoas físicas. Olha o oceano que a gente tem aí para começar a investir. O tanto de gente que precisa conhecer isso aqui, precisa começar a investir. Além disso, pela uma pesquisa, de todos os jovens que querem empreender, 67% é porque querem ter uma independência financeira. Não existe dinheiro fácil, não existe enriquecimento do dia para a noite. Tem que entender isso aqui. Por isso eu separei aqui alguns canais, algumas empresas para você aprender de forma fácil da sua casa, como é que você investe. Tempos atrás, o Thiago Nigro, do canal Primo Rico, lançou uma plataforma chamada Finclass. Uma plataforma de streaming. Como é que é? Ele junta grandes nomes do mundo das finanças, do mundo dos negócios, para te ensinar sobre finanças, economia, como investir, desde o iniciante até o avançado, ter conteúdo de todo tipo. Ele lançou essa plataforma por um preço acessível para todas as pessoas que querem começar a investir e querem começar a aprender acima de tudo sobre isso. A Finclass é uma grande oportunidade para você que quer aprender. Alguns dos grandes especialistas que tem na Finclass são Thiago Nigro, o fundador do canal Primo Rico, Glenn Benchimol, o antigo CEO e fundador da XP, XP que é a maior rede de corretoras do Brasil, né? Tem a Rico, a XP Investimento, a Clear, Howard Marks, co-fundador e co-presidente da Oak Tree Capital Management, com fortuna de 2,1 bilhões de dólares. Florian Bartonek é fundador da gestora de fundos Constellation e com mais de 30 anos de mercado financeiro, de experiência no mercado financeiro. Nomes como esse, nomes gigantes, que estão ali para te ensinar, logo com você. A Finclass é como a Netflix, mas só que voltada para o mundo financeiro, voltada para você aprender e crescer, e aprender cada vez mais a como investir melhor. A Finclass, eu assino, é uma grande oportunidade. Lembrando que eu não estou sendo patrocinado por nenhuma plataforma aqui para vocês, por nenhum lugar aqui para vocês. Eu estou falando aqui que eu quero que vocês aprendam, eu quero que vocês cresçam financeiramente. A segunda, são duas plataformas. As duas são do mesmo grupo, que é o Google e o YouTube. Com certeza hoje, uma das plataformas que você pode aprender de tudo, tem de tudo nessas plataformas, eles ensinam de tudo. O YouTube e o Google são uma grande plataforma para vocês aprenderem sobre investimentos. Olha só o Google, ele processa mais de 3,5 bilhões de pesquisas por dia, totalizando 1,2 trilhão de pesquisas por ano em todo o mundo. Olha o tamanho que é isso aqui. E além disso, mais de 105 milhões de adultos brasileiros acessam o YouTube mensalmente. Olha o tamanho que é isso. Tem muitas pessoas boas ensinando ali dentro, fazendo conteúdo ali dentro. Só falta você ir lá e pesquisar, ir lá e se interessar, pesquisar ali o que você quer saber e o que te interessa. Só para você ter ideia, o Google e o YouTube dominam 90% de todo o mercado de busca brasileiro. O Google, ele é composto por blogs, artigos, YouTube, por canais. E além de tudo, eu separei aqui alguns dos sites do Google e alguns dos canais para você começar a aprender a investir, começar a entender o que é a Bolsa de Valores, o que são investimentos. Olha, alguns dos bons blogs que tem por aí, é Quero Ficar Rico, do Rafael Seabra, Gustavo Cerbasi, Clube dos Poupadores, Valores Reais, Infomoney. Esses são alguns dos blogs que você pode começar a ler, começar a aprender. Eu separei também alguns dos bons canais para você começar a aprender. Isso no YouTube, tá? Tem o Me Poupa da Natália Arcuri, que está há muito tempo aí no YouTube ensinando finanças. Tem o próprio Primo Rico, o Tiago Negro, que está faz tempo também aí. Clube do Valor, do Ramiro. Também, inclusive, eu faço todos os meus vídeos para vocês. Querem começar a investir, querem aprender sobre isso. Não só investimentos, mas também sobre negócios. Como é que é a Bolsa de Valores? Como é que eu começo a investir? Eu também faço esses vídeos com a melhor qualidade para vocês, com o melhor conteúdo, para vocês aprenderem sobre isso. E além disso, você não precisa só aprender nesses canais, nesses blogs. Você também pode, no YouTube, precisar sobre palestras de empreendedores, palestras das autoridades no mundo financeiro. Você pode precisar também história desses empreendedores. Tem diversas coisas que você pode pesquisar. Notícias das empresas, notícias do mercado. Todas essas coisas vão te manter informado, vão te fazer cada vez aprender mais sobre isso e ter mais informação para você conseguir tomar as suas decisões dos seus investimentos. E a terceira, mas não menos importante, talvez uma das mais importantes, que são os livros. Vamos lá, vamos numa reflexão aqui. Você acha que o Warren Buffett vai fazer um canal no YouTube para falar sobre isso? Você acha que o Howard Marks vai fazer um canal no YouTube para falar sobre isso? Você acha que esses caras vão fazer um canal no YouTube? Não, eles não fazem um canal no YouTube. O que esses caras fazem são livros. Outras pessoas vão lá, entrevistam eles, sabem da história deles, contam sobre isso. Então, é nos livros que você vai aprender sobre os maiores que já existiram. O Warren Buffett, que é o maior que a gente tem hoje, o mais bem-sucedido que a gente tem hoje, investidor. Sobre Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon. Sobre vários outros empresários e grandes investidores. É nos livros que você vai conhecer a história deles. Eles não têm um canal no YouTube para fazer isso. Eles fazem através de livros. Livros é uma ótima fonte de conhecimento. De fato, vai te ajudar muito. E com esse pensamento aqui, eu separei alguns livros também para te indicar, para você começar a ler e entender um pouco. Tem o clássico Pai Rico, Pai Pobre, do Roberto Kiyosaki. Um grande livro para aprender, principalmente sobre ativos e passivos. Ele fala muito disso. Esse aqui, que é da Mark Buffett e do David Clark. Que é como enriquecer na bolsa com o Warren Buffett. Investimentos, os segredos de George Soros e o Warren Buffett. Enfim, tem vários livros para você aprender. Tem um monte de livros aí, disponíveis sobre investimentos. Que você pode começar a ler. Tem desde livros muito fáceis, muito simples. Até livros muito avançados. Só você dá uma pesquisadinha aí, que tem diversos livros. Tem o livro do Minhaumilhão, do Thiago Nigro também. Que fala bem legal para as pessoas que estão começando. Então, o que falta é você ir atrás. Ir atrás desses canais que eu falei para você. Porque eu já dei aqui aonde você vai aprender. Veja meus vídeos. Entra no meu canal. Dá uma pesquisada. Vai nos vídeos que eu tenho conteúdo aqui de um monte de coisa que você precisa saber. Se é um investimento. Que vai te ajudar muito na sua trajetória. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui um comentário. Se você já aprendeu em alguma dessas formas. Se vai começar a aprender em alguma dessas formas. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!